Bom, eu tô aqui com Antônio Francisco de Souza Vieira, que é o filho do nosso amigo Manin. Nós estamos aqui ainda na localidade Serra do Cedro, que é Serra do Cedro mesmo, né? É, Serra do Cedro. Porque são tantas serras que a gente termina se confundindo. Mas o Antônio Francisco é uma das pessoas que teve a oportunidade de se defrontar com essa aparição. Um objeto voador não identificado, uma luz muito forte. E ele vai relatar pra gente aqui, ele tava com a mãe dele a socorro quando esse episódio aconteceu. Antônio Francisco, conte aí pra gente. Acho que tá mais ou menos assim com dois anos, dessa fase de dois a três anos. Nós ia ter um evento aqui no domingo, isso era por sábado, quando eu cheguei de serviço. Era umas 18h30. Era cedo na noite. Era, né? Fomos aqui no interior vizinho, aqui no Alecrim. Aí, já relato que outros até primeiro já tinham visto já essas luzes. Eu tô meio que ficar naquela... Não, isso aí é história. É história que isso aí não existe, eu fui de boa. Aí, fomos lá na casa do outro lado do vizinho lá, pegando umas galinhas, vendo. Quando foi no caminho, lá num determinado lugar lá, aí eu vi aquela luz, assim, do nosso lado aqui. Também, eu fiquei... Na hora que eu vi a luz, eu pensei. Isso é a luz que o vizinho falou. Mas também, eu nunca... Também pensei que seria uma luz qualquer, um avião. Aí, cheguei no ponto mais alto, eu percebi que a luz tava mais forte. Aí, mãe, ali a luz, dormindo, que eu vim e falo. Rapaz, aí, dando continuidade. Quando eu cheguei no pé da ladeira, que ele ali da farina do final do Carlinho, a luz tava lá. Subida do... Da ladeira do Matões. Sim, dos Matões. Tava... A luz tava lá, lá do lado, assim, do meio topo em cima. Aí, se agora, o que que eu faço? Desliguei a moto. A luz tava... Quando eu desliguei, a luz lá, parou. Você desligou o motor ou desligou a lâmpada lá? Ah, desliguei a moto por completo. Desliguei. Parou, amor. Parei. Aí, a luz foi, parou. Aí, rapaz, e agora? Olha isso, não demorou pra eu colher e nada. Aí, eu dei, continua dando a moto. E quando eu liguei, que eu cheguei no meio da subida aqui, a luz tava lá. Aí, a luz subiu e forte. Aí, o que eu disse, rapaz, agora dá não. Voltar não tem conta. A luminosidade era muito forte. Muito forte. Forte, forte, forte mesmo. Aí, agora tá sem jeito. Aí, o que foi que eu fiz? Aí, eu consegui desligar só a luz e dei continuidade. E dei continuidade na moto. E a luz lá. Aí, graças a Deus, vinha um carro descendo. Quando o carro deu, deu... Aí, eu continuo com a quantidade subindo. Na subida da ladeira, vinha o carro descendo. Aí, foi, parou. Parou a luz, do nada mesmo, assim, né? Continuou a truva. O truva não tivesse nada, não tivesse nada acontecido. Isso aí, você viu e sua mãe viu, porque ela contou essa mesma história. Quer dizer, não foi uma coisa que ele viu sozinho, né? Foi, quer dizer, apareceu e os dois tiveram a oportunidade de ver. A altura, Antônio Francisco, mais ou menos. Ei, ei... Antônio, eu acho que estivesse a torno dos cinquenta, cem metros. Porque a luz era muito forte. Lá, agora eu tava com medo também. Tava alto. Tava alto. Muito acima da copa, né? Muito acima da copa. E quando baixou? Ela baixou? Não, é quando ela... Quando eu vi ela, como se fosse... Quando a primeira vez que eu vi ela, fosse como se fosse uma luz, assim, de um avião. Longe. Longe, assim, longe, longe. Assim, alto. Não sei o que fosse. Aí, também... Não ligou. Nem liguei. Liguei, eu fiquei também no... Isso, no caminho. Da onde eu vi a primeira vez, lá pra onde eu vi ela mais forte, ela me torna, assim, de um quilômetro. Aí, ela se me seguiu de moto aqui. Ela, quando eu vi, subiu o tumor. Aí, ela tá me seguindo aqui, acompanhando o meu lado aqui. E ela tá me seguindo, assim, do tamanho, assim, de uma luz, do avião. Quando chegou mais parecido com a fase, assim, que eu olhei, ela já tava, já, mais ou mais forte, assim, uma roda de um carro. Aí, eu fiquei também. Aí, a mãe percebeu. Já era grande. Já era grande. Quando eu cheguei lá na fazenda, na entrada do portão da fazenda aqui, que ela tava lá no... Não sei se o Tony já sabe a ladeira. Porque quando ela subiu a ladeira, ela tem aquele top, assim, reto, assim. Ela tava lá na curva, lá, já num alto, num tamanho já maior. Como se fosse um fundo, numa caixa d'água. E... Na minha, naquele rá com medo danado, eu pensei que ela já tava, assim, numa altura, eu calculei, de cinquenta, cem metros. Mas... Ou seja, em cima mesmo, né? Em cima mesmo, em cima mesmo. Eu, quando eu ouvi os relatos de outra pessoa aqui da região, eu ficava só vendo. Rapaz, é história. É história, é história desse... Coincidiu de você mesmo avistar, né? Avistar. E quando foi que ela desapareceu, nesse momento aí, que vocês seguindo, subindo a ladeira, né? Foi, quando foi subir a ladeira. Que quando eu cheguei na ladeira, que eu vi que ela tava lá na curva, lá em cima. Aí eu disse assim, eu pensei comigo. Não, aqui não... Não, aqui eu vou desligar mal. Quando eu tive, já pessoas aqui da comunidade que relatam, que quando eu tô com luz, desligava a luz, eu me lembrei. Dile que tinha a... Tinha um pé de pau lá, que é um pé de... Não, não vai do... Tá carandão. Não, sabe caia. Sabe caia. Aí eu parei ali na... Na sombra dele ali. Aí eu desliguei a luz. Quando eu desliguei lá... Truvo, trvo mesmo. Não tinha nada. Aí os rapazes... Tá danado. Aí eu parei ali um pouco ali. Quando eu dei continuidade aqui, subi a metade do topo ali, que é a mais alta ali, a luz apareceu lá. Forte de novo. Agora eu disse, agora eu tô sem jeito. Aí eu desliguei a luz da moto e subi, tinha como eu desligar no contador, no painel. Eu desliguei a luz da moto. Aí a luz lá. Quando veio o carro, aí parou tudo. Aí ela desapareceu. Desapareceu. Aí ali você não viu mais. Não vi mais. Aí fez o trajeto inteiro. Vim embora e só com muito medo. E depois disso, você chegou a avistar de novo? Não, eu não cheguei a avistar de novo, não. Teve só relatos de outras pessoas. Só relatos de outras pessoas que avistou lá no mesmo ponto lá. No mesmo lugar. Não foi, vai. No mesmo ponto lá. Então o lugar lá é onde deve fazer lá a vigília, né? É lá. Tem que fazer a vigília. A gente vem, Zé Olindo, fazer a vigília? Vamos fazer uma vigília aí, convidar algumas pessoas a mais. E vamos fazer uma vigília, né? Mas nessa época, quando tiver, né? De maio, só adiante, né? Isso, isso. Mais pro período do verão mesmo. Do verão, né? Quer dizer que não aparece no período chuvoso, né? É, dos relatos que já tivemos aqui de visão da gente aqui, que vem mais no período do verão. Mas tá bom. Chuva não. Chuva não. Tem medo de água. Tem medo de água. Tá bom então, Antônio Francisco. Obrigado a você. Tem quantos anos, Antônio Francisco? Tenho 27 anos. 27 anos. É homem novo, rapaz. E é comerciário, né? É. Você tá lá no comércio ainda, lá no centro. Muito bem. Hã? Não, aqui é o Faveiras Barba, mas ele trabalha no comércio lá. O pai dele é comerciante e ele é comerciário. Não, mas ele lá, ele trabalha com... Mas ele é comerciário. É comerciário. Funcionário do comércio, né? Qual é o comércio lá? Lá na Francis Vera. Da Francisca Vera. É, minha velha. Francis Vera Modas. Gente boa, melhor do que dinheiro achado em calçada alta. Não, 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 não. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.